Boa tarde, quarto ano. Tudo bem com vocês? Meu nome é Jaqueline, sou formada em letras, português e inglês e eu sou a nova professora de português de vocês. Quero que sejam todos muito bem-vindos e espero que nos demos muito bem ao longo desse ano. Na nossa aula de hoje, nós vamos começar fazendo uma capinha para o nosso caderno de português. Que é essa aqui, tá? E que vocês vão poder ilustrarem da forma que vocês preferirem, tá bom? Então aqui essa é a nossa capinha, aí vocês vão colocar o nome de vocês aqui, o meu já tá, né? E a série quarto ano, tá? Vamos fazer um caderno aí bem caprichado, com margens, tá? Com muito carinho e capricho. Logo após vocês pintarem a capinha, nós vamos fazer aí uma interpretação de texto que eu vou mostrar para vocês e que estarão disponíveis no grupo de WhatsApp de vocês, tá bom? Que é essa atividade em folha aqui, as férias da Bruxa Onilda. Naquele verão, o calor estava insuportável. O jeito era tirar umas férias e ir para um lugar tranquilo e bem arejado. Com tanto calor, nada como uma praia. E foi para lá que eu fui. Nem bem cheguei à praia, vi que tinha mais gente do que areia. Melhor assim, pensei. No meio dessa multidão, ninguém vai me reconhecer e eu vou ficar sossegada. Quando saí pela cidade procurando um hotel, percebi que todos me olhavam. Não sei por que tanta curiosidade. Consegui um quarto bem de frente para o mar. Será um ótimo lugar para descansar, pensei. E para não ser reconhecida, comprei um chapéu de palha e óculos de sol. Mas todo mundo continuava com os olhos em cima de mim. Seria por causa do meu vestido? Aí resolvi trocar a roupa. Com maiô, talvez não chamasse tanta atenção. Mas me enganei. Não sei quem espalhou que só a bruxa Onilda usaria um maiô tão fora de moda. Adeus, sossego. E não parei mais de dar autógrafos. Então, depois de vocês, vão releer o texto e vão responder. Quem é a personagem principal do texto? Qual é o nome dessa personagem? Que local a bruxa escolheu para passar as férias? Então, número dois. Numere os fatos de acordo com a ordem do texto. O que aconteceu primeiro? Vocês vão colocar o número um. O que aconteceu depois? Número dois. Depois, número três. E por último, o número quatro. Então, vocês vão fazer a sequência de acordo com o texto. Número três. Toda história tem um narrador. Ou seja, aquele é a pessoa que conta a história, o que aconteceu. Marque a frase que explica melhor como é o narrador desse texto. É alguém que observa e acompanha a personagem sem que o leitor fique sabendo algo sobre ele. É uma personagem que conta a sua própria história. É quem escreveu a história. Número quatro. Escolha uma dessas frases e faça desenho sobre ela abaixo. Todos olhavam para a bruxa. Seria por causa do vestido? Não sei quem espalhou que só a bruxa Anilda usaria um maiô tão fora de moda. Adeus sossego. Então, vocês vão escolher uma das duas frases e fazer um desenho ilustrando essa frase. Representando essa frase. Número cinco. Marque a melhor explicação para o autógrafo. O que é um autógrafo? É um papel escrito por um autor sem a sua assinatura? Ou é algo escrito e assinado pelo próprio autor? E por último, na frase, com tanto calor, nada como uma praia, quer dizer, com tanto calor, a praia como nada? Com tanto calor, ela nada em uma praia? Ou com tanto calor, o melhor é ir na praia? Bom, então agora é com vocês, tá? Eu vou dar uma pausa no vídeo, vocês vão responder e aí depois eu vou voltar para fazer a correção, tá bom? Bom, então agora, como vocês já responderam, nós vamos fazer aí a nossa correção. Quem é a personagem principal desse texto? É a bruxa Anilda. Que local a bruxa escolheu para passar as férias? Na praia. Números fatos de acordo com a ordem do texto. Então, o que aconteceu primeiro nesse texto? Na praia havia mais gente do que areia. Depois, o Anilda conseguiu um quarto bem de frente para o mar. Depois, a bruxa Anilda comprou um chapéu de palha e óculos de sol. E por último, colocou um maiô muito fora de moda. Então, a sequência é essa aí. Número 3, 1, 4 e 2. Toda a história tem um narrador, ou seja, alguém que conta o que aconteceu. Marque a frase que explica melhor como é o narrador do texto. Então, o narrador desse texto aqui é um narrador personagem, porque ele conta a sua própria história. Então, é a bruxa Anilda que está contando a história que aconteceu com ela. Então, vamos marcar o X aí na letra B. Número 4, escolha uma dessas frases e faça desenho sobre ela abaixo. Então, essa aqui é pessoal. Vocês escolheram a frase que preferiram e fizeram aí um desenho. Número 5, marque a melhor explicação para autógrafo. Gente, o que é um autógrafo? É algo escrito e assinado pelo próprio autor, né? E número 6, na frase, com tanto calor nada como uma praia. O que quer dizer isso? Com tanto calor, o melhor é ir para a praia, né? Ir à praia para se refrescar aí. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, pode mandar para mim lá no grupo do WhatsApp que eu tiro as dúvidas de vocês. Bom, nossa próxima aula vai ser sobre poemas, rimas e estrofes. Até lá! Tchau! Tchau!